Olá pessoal, estamos no mais novo estúdio e com toda a construção, estamos organizando espaço, montando cenário. Não está fácil, né Fábio? O rapaz está até com tinta na cara, mas estamos aqui, o importante é não parar. E para quem já reformou ou já construiu, já deve saber muito bem do que eu estou falando. É uma coisa que começa, mas você nunca sabe quando vai terminar e realmente é isso mesmo. E foi nesse contexto de estarmos aí fora de casa, num lugar que não é ainda, um lugar de estabilizar, né? Nosso lugar que a gente vai fixar, que eu respondi uma pergunta de uma seguidora, que ela fez há muito tempo, mas eu resolvi colocar num contexto. Doutor, eu moro em uma cidade fora daquela que o senhor atende, eu posso operar? Quais os conselhos que o senhor me daria? Eu adorei essa pergunta, achei o momento bem propício para falar sobre ela, ainda mais nessa questão de mudança, né? Está naquela coisa de põe aqui e tira lá. E eu sei, né? Não é fácil fazer nada fora de casa ou mesmo se transferir para outro lugar para fazer uma tarefa, uma cirurgia, etc. E o tema de hoje é fora de casa. Então vem aqui para a nossa nova casa e vamos lá. Daqui a pouquinho eu volto. Isso tudo de novo, sejam bem-vindos. Bem, não está ainda do jeito que queremos, né? Mas a gente já colocou o bode andando, né? Pois os vídeos não podem parar. E temos recebido aí várias perguntas excelentes, praticamente todas virarão vídeos, com certeza. E não podemos parar, pois a informação é garantida e você vai ter uma cirurgia mais segura. Você já me conhece? Eu sou o Dr. João Luiz. Estamos aqui, né? Reforma, pintura, organizando espaço para que vocês tenham acesso às vídeos de maior qualidade. Já estamos chegando a mais de quase 1.900 seguidores e logo teremos aí, né? Mais uma live. Fiquem ligados que eu vou passar a data. E a dúvida da seguidora vem muito a calhar. Ela mora em uma cidade fora daquelas que eu atendo. Você sabe, eu atendo em Ribeirão Preto e nações paulistas. No entanto, ela mora a uma distância considerável, o que torna um pouco viável a ida e a volta no mesmo dia. E aí vem a primeira pergunta. Doutor, qual a distância você considera como viável? Muito bem pessoal, não há uma regra, mas eu considero viável uma distância entre 1 a 1 hora e meia de viagem. No entanto, esse período de viagem pode ser, deve ser quebrado a cada 30, 45 minutos para que a paciente possa caminhar um pouco e se movimentar. E por que aquela distância é prejudicial para quem quer operar? Então, imaginem vocês, recém-operados, de uma cirurgia na mama, no abdômen ou mesmo uma lipo e todo o seu corpo necessita de um repouso. Então, viagens longas podem prejudicar. Primeiro, há o risco do esforço na viagem em abrir os pontos, tanto na mama quanto no abdômen. Há o risco da imobilidade durante muito tempo da viagem, aumentando o risco de trombose. Risco do caminho da viagem. Imaginem vocês usando o cinto de segurança, numa mama recém-operada ou mesmo no abdômen. Uma freada brusca pode machucar, pode até dar sangramento. Tempo de retorno. A maioria das cirurgias necessitam de um retorno no máximo de uma semana ou em poucos dias para fazer uma drenagem ou mesmo avaliação do médico. Então, a distância do médico. Como sabemos, a maioria das complicações são no pós-operatório imediato ou poucos dias após a cirurgia. Por isso, estar muito longe do seu médico traz uma certa insegurança e seu procedimento pode ter alguma intercorrência e fica mais difícil. Então, tem que estar perto. E os profissionais de saúde do local. O médico costuma ter profissionais já de confiança, como fisioterapeutas, enfermeiros. Ou seja, toda a equipe dele já está montada perto. E você, a princípio, tem que arranjar um profissionais na sua cidade que muitas vezes não tem a mesma rotina do seu médico ou o mesmo segmento. Entendido, pessoal? Essas são algumas dificuldades. Aí vem a dúvida que eu quero que a paciente falar. Doutor, eu sei que está longe, mas eu quero operar mesmo assim. O que eu faço? Primeira dica que eu dou, organize tudo. Vou passar agora algumas dicas para você organizar. Anote, mas antes aproveite e assine o canal. É muito fácil, leva 5 segundos. Você rapidinho aqui vem, assina e toda semana tem notificação nova, tem vídeo, entrevistas, tudo graças. Vamos ao item 1, cirurgia grande, longa permanência. Eu vou realizar uma cirurgia de mão, abdômen líquido, um x-tudo, como dizemos. Provavelmente seria interessante permanecer na cidade duas semanas, no mínimo. Já uma cirurgia menor, tipo rímeo, blefe, morto, uma próstese de mama simples, não requer o período dos longos em permanência. No máximo, talvez 24, 48 horas. Organize a permanência na casa de amigos ou parentes. Sim, aquele amigo que você gosta, que mora na cidade, que o médico atende. Solicite a hospedagem, até a ajuda de uma enfermeira. E é muito tranquilo, assim você fica mais tempo recuperando no lugar que você fica mais em casa. Pode ser um aluguel de um quarto ou uma pousada. Também é algo bem utilizado por alguns pacientes. Geralmente o paciente traz marido, esposa, amigo, tia, para ajudar esses dias. Algumas pessoas até utilizam o aluguel, tipo o Airbnb, ou mesmo o aluguel de temporada, em casa, etc. Deixe disponível carro ou motorista, táxi, Uber, ou alugar um carro, para te levar nos lugares, nos retornos e nas drenagens. E quinto, deixe a sua casa organizada para ela sobreviver na sua ausência. Avise os filhos, coloque o cachorro no pet shop. Deixe alguém em confiança. Organize as comidas e os profissionais que vão te atender quando você retornar. Lembre-se, uma drenagem pode ser feita durante muito tempo. Então, provavelmente você vai ter que organizar esse profissional na sua cidade. Peça para o seu médico fornecer todas as orientações para esse profissional que vai te atender. E pessoal, sexto, o mais importante. Não faça na correria. Não use prazos curtos. Você precisa permanecer na cidade ou na perua. Procure se organizar. Intercorrências podem acontecer. Por isso, não faça na correria e esteja preparado. Ufa! Pelo só, pessoal. E vem aquela pergunta, né? Doutor, vale a pena fazer então a cirurgia fora? Sim. Se você gosta da cirurgião, se sente confiante, ótimo. Vale a pena. Só se organize, assiste o vídeo, pega novamente as informações e vamos lá, né? E é isso aí, né, Fábio? Vamos à obra. Vamos à obra, literalmente. Pessoal, é difícil, né? A gente tem ainda todo um processo de reforma, mas a sala está ficando bem legal. Vai ter uma parede para a gente fazer as filmagens, os podcasts, entrevistas. Podcast não poderia falar. Ah, tudo bem. Só para a gente falar de um jeito assim, de um bate-papo. Mas eu já dei um spoiler. Tem também a oportunidade de fazer uma live, ou seja, o espaço foi feito para isso. Só para isso. Então, aproveite, use esse material da maneira que você mais gostar. Compartilhe com pessoas, faça com que esse material chegue para que as pessoas que assistirem se preparem melhor para a cirurgia. É isso o nosso objetivo. Qualquer dúvida, estamos aí. Mande a sua dúvida, seu comentário, que vai se tornar um vídeo. E olha, eu duvido que algum vídeo que vocês não assistiram já não foi alguma dúvida que vocês já não tiveram. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.